Boas Nights, daqui é o Moto Nights e estamos aqui para mais um vitilo. Desta vez vamos falar de qual a moto ideal para nos iniciarmos no mundo do motociclismo. Bem, isto na verdade não tem assim muito que saber, isto para nos iniciarmos no mundo do motociclismo, qualquer moto serve. Isto vai desde as 50 às 1000. O que vai depender é sempre da cabeça do condutor. E claro se tiver habilitação para isso. Foda-se porque o capacitor está mais apertado. Estamos aqui a tocar o maconadão e é fudido. Já pessoal, basicamente é isso. Na minha opinião, a 125 é uma boa mata para começar. Porque é muito mais permissiva no que toca a erros. Não tem acelerações assim muito fortes. Já há umas 125 fortes. Mas pá, não é assim muito preocupante. São boas motos para se aprenderem. E também são baratuchas. Que é o que um gajo quer, não é? Quando vai começar a andar de mota, primeira mota, normalmente convém ser baratucha. Porque a probabilidade de queda é maior, não é? Aliás, eu não dizia tanto isso. Porque quando nós estamos a apelar na mota pela primeira vez, e a andar pela primeira vez, o nosso cuidado é tipo, não é redobrado. É tipo, aliás, nem consigo dizer. Nós depois com o tempo é que vamos ganhando uma confiança. E essa confiança é que nos faz ter acidentes e espetanços e essas merdas todas. Porque de resto, nós é muito difícil cairmos nas primeiras vezes que vamos andar de mota. Se tivermos os básicos, se tivermos como andar nela, não é? A parte boa das 125 também, é que dá para conduzir com moto de carro. Com moto de carro. Com carta de carro. O que é fantástico, porque... Acho que tem que ter 25 anos, ou... Tem que ter a carta de carro com 25 anos, pelo menos. Acho que o período de provatório não está incluindo nisso. Basta ter 25 anos e carta de carro. E podem comprar uma 125 cita. Elas não são caras. Quer dizer, há 125 caras. Tipo, as MT's, as CB's. Porque já são motas 125 que não são bem 125's. Aqui eu já tenho corpo de motas maiores, mas com motor de 125 lá posto. E pronto. Por isso é que o mercado de 125 está mesmo bastante à grande. Ai que graças. Ainda parei que eu mandei ali. Se foda. É bem, basicamente é isso. Tipo... Se forem para com... Isto, das motas é muita coisa porque... Eu também comprei-me a 125. Era supostamente só para andar e para ir para os trajetos normais. Mas é que uma pessoa ganhou uma paixão. e está isto, e pronto, mal nós ganhamos a paixão nós queremos mais, e mais, e mais, portanto eu já estou, fui tirar a carta e fui comprar uma moto grande, estão a perceber portanto, para mim, o ideal era uma 125 barata, tive uma chinesa, olha, eu comprei uma K-Lite, uma K-Lite, serviu-me bastante bem, deu para aprender bastante bem, tive muitas experiências com elas, fazem bastante, fui chegar a Fátima com ela, chegar a Porto de Couve com ela, ver a 9000 fontes, faz tudo, é só que não dá, bom, tem menos força, não é? mas dá para fazer tudo, no caso da minha, no caso da minha, até tinha uns, até tinha, até lhe tinha, foda-se, cortado o escape para dar mais barulho, o caraço, estava bem fixa aquela, e bem, e é tipo isso, agora, eu também tenho amigos que compraram, por exemplo, uma MT, uma MT 125, e aquela é uma moto muito fixe, meu, já tem ABS, a ciclo, a moto é completamente diferente, e recolhe o dado também, é uma moto diferente, mas pronto, lá está, depois, se um gajo está a pensar em tirar uma carta, a carta de moto grande, e comprar uma moto grande, já é uma 120 muito mais cara, já estava a andar, já estava a andar 5 metros, então basicamente é isso, pessoal, minha opinião, é uma 125zinha assim barata, as Qways, as Dylings são fixe, também é isso por falar bem da sim, e pá, sinceramente, agora, começar numa 600z, também podem começar numa 600z, se tiverem carta para isso, e para terem carta já conduziram antes uma T grande, e vou, podem também começar a dar início à vossa vida motociclística, numa 600z, de forma meu, tem é que ter a noção, que a margem para ele é muito menor, mas mesmo muito menor, tem que ter um controle nesse pulso, que vai lá vai, e isto é tudo fila para onde eu quero ir, Jesus Cristo, porque uma moto maior, não tem tanta margem para ele, mas isto vai da escolha de cada um, sim, estamos a dar a mesma voltinha aqui há bocado, já vai, para as opções de cada um, a minha opinião, é só para tentar ajudar, e pronto, espero que tenha ajudado, né, basicamente é isso, vou tornar a transmissão novo, fui!